Olá, colegas, espero que se encontrem bem. Eu sou a Maria Augusta Neves e estou aqui para vos falar sobre as novas aprendizagens essenciais de matemática, neste caso do sexto ano. Vamos falar sobre conteúdos, sobre tecnologia e sobre um aspecto que neste momento vos preocupa muito a todos, aos colegas e a nós todos, que temos a responsabilidade também de ajudar nesse aspecto que tem a ver com a desmaterialização da avaliação. Eu e a minha equipa do MX temos-nos desdobrado pelo país a fazermos ações de formação. Na área do Scratch e noutras áreas, nós estamos sempre disponíveis. Nestes contactos que tivemos convosco e apesar do MX-5 ter sido o livro que os colegas entenderam que era o melhor para os alunos, para os vossos alunos, fomos ouvindo algumas sugestões de melhoria e por isso o MX-6 será bem ainda melhor do que o MX-5. Contei connosco para essas melhorias, sempre atentos e porque não há nada perfeito e podemos sempre cada vez mais fazer melhor. No que diz respeito aos números, reparamos que alguns colegas sentiram algum desconforto com a forma como as novas aprendizagens essenciais trabalhavam os números, nomeadamente logo à falta, no início, dos critérios de divisibilidade, depois quando chegaram às frações, o facto de as frações equivalentes só para a relação multiplicativa, era bem diferente daquilo que estávamos habituados a fazer e houve ali algum desconforto. Não se preocupem, relaxem, porque nós, a nível do sexto ano, tudo vai aparecer como os colegas estão habituados a fazer e vamos retomar as aprendizagens, porque aquilo que foi feito no quinto ano é quase um início, volta tudo a ser repetido e, portanto, retomado no sexto ano. Portanto, estejam descansados, que no sexto ano os números vão correr bem melhor. Exercícios como estes que os colegas estão aqui a ver vão aparecer com alguma frequência para recuperarmos aprendizagens e também trazermos sempre uma forma lúdica de os alunos trabalhar. No que diz respeito aos números, então, o que é que temos no sexto ano? Vamos iniciar com as potências, dando continuidade àquilo que os alunos aprenderam um pouquinho no quinto ano. Agora já aparecem as regras operatórias com potências, mas não aparecem, não estranhem, a potência, a regra da potência de potência. No entanto, os alunos podem calcular, por exemplo, 2 ao quadrado ou ao cubo, vezes ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado e aplicam a propriedade que o conhecem da aplicação de potências com a mesma base e, portanto, não têm problema nenhum nesse aspecto. Portanto, aqui a ideia dos autores foi que muitos alunos confundiam a regra e, então, em lugar de multiplicarem os expoentes, normalmente adicionavam os expoentes, como todos sabemos. Por isso, a regra aqui não existe e, portanto, nos traem ela a nos estar explicitando o próprio manual. A seguir às potências, nós vamos falar da decomposição em fatores. Na decomposição em fatores primos, nós também vamos recordar os números primos e passamos, então, a termos aqui também uma novidade. Nós temos aqui a escrita em árvore. Isto o que é? Para quem não gosta de dividir, é uma alternativa às divisões sucessivas. Mas, no entanto, o método das divisões sucessivas para calcularmos o máximo de uso comum e o mínimo comum está presente no programa e vamos utilizá-lo. Para os alunos que têm mais dificuldades, este é um método alternativo em que consiste a divisão, a utilização de um modelo diferente, que é a construção de uma árvore. Assim, por exemplo, se nós tivermos o número 60, podemos começar por dizer que 6, 60 é 6 vezes 10, depois o 6 é 2 vezes 3, o 10 é 2 vezes 5 e, assim, vamos construindo a árvore e obtendo a decomposição em fatores. Temos sempre depois, evidentemente, de praticar e termos um conjunto significativo de números relativamente pequenos, para que todos os alunos nos acompanhem e sejam capazes de compor um número em fatores primos. E queremos a decomposição em fatores primos, para quê? Para calcularmos o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, que muitos colegas já gostariam de ter no quinto ano, mas está aqui agora. Vou alterar do quinto para o sexto. Neste caso, temos também outra forma lúdica de obtermos uma decomposição em fatores, através deste programa específico do MX, onde os colegas vão ver que aleatoriamente surgem números e depois aparecem a decomposição em fatores, ou então nós podemos escrever um número ali naquele cantinho que está a preto e depois aparece a decomposição desse número em fatores. Isso pode ser dado antes ou depois, como uma verificação do trabalho feito, ou então até como uma confirmação no início, uma introdução no início, para sabermos quantos fatores primos vai ter aquele número, porque cada uma daquelas cores indica o número. E depois, de termos os números compostos em fatores primos, vamos determinar o máximo divisor comum ou o mínimo comum, como fazíamos tradicionalmente, para que serve o máximo divisor comum e o mínimo comum. Vamos resolver os problemas tradicionais e não só, é que nós agora vamos comparar frações e de uma forma já com um conhecimento científico diferente daquele que tínhamos no caso do MX-5. Por isso, como digo aos colegas, vamos retomar tudo aquilo que aprendemos. E depois, de termos os números compostos em fatores primos, vamos determinar o máximo divisor comum ou o mínimo comum, como fazíamos tradicionalmente, para que serve o máximo divisor comum e o mínimo comum. Vamos resolver os problemas tradicionais e não só, é que nós agora vamos comparar frações e, de uma forma, já com um conhecimento científico diferente daquele que tínhamos no caso do MX-5. Por isso, como digo aos colegas, vamos retomar tudo aquilo que aprendemos. E no que diz respeito às frações? Olha, nós vamos falar de frações equivalentes, agora, como falávamos antigamente, multiplicando e dividindo o numerador e o numerador por um mesmo número diferente de zero. Vamos falar de frações irredutíveis e, depois, da adição de frações, multiplicação de frações, divisão de frações, potências, expressões numéricas, etc. E resolução de problemas utilizando as frações. E, por isso, relaxem que vamos ter aqui tudo aquilo que os colegas gostam de ter. No que diz respeito à diversidade de questões, são muito importantes as questões de reversibilidade, por exemplo, no caso de qual é o número escondido, o aluno tem de pensar ao contrário. Temos também a preocupação de fazer conexões, neste caso, conexões com a geometria, a desenvolver a comunicação matemática. Neste caso, estávamos a fazer conexões também com as sequências. No que diz respeito a tudo isto, de tanta situação que nós temos digital, sentimos necessidade também de passarmos um bocadinho ao papel e ao manipulável. E, então, criámos um jogo que consiste em um misto de puzzle e um misto de domino. De puzzle, porque o aluno tem de construir aquela figura geométrica que estão a ver aqui. E de domino, porque nós vamos entregar estas pecinhas aos alunos. São 96 questões, divididas em 4 conjuntos de 24. Cada grupo vai receber 24 questões. As questões têm uma cor. Neste caso, estamos a falar da cor azul. Aquele grupo recebe aquele conjunto de questões. São estas peças. E ele tem que efetuar estes cálculos. E, depois, tem que, primeiro, obter aquela figura geométrica. E tem que saber onde é que vai colocar a peça. Além disso, as expressões que estão juntas uma da outra funcionam como a dominal. Têm de ter o mesmo valor absoluto. São 4 grupos. O professor que experimentou este conjunto, este jogo, como estão a ver, gostou muito. Eu também estive a assistir, os alunos adoraram. Os 3 grupos que acabaram primeiro ficam em pódio. Mas, como o professor disse, este trabalho dá-me para fazer 4 bolas se eu quiser. Porque o grupo que fez com as peças azuis, depois passa para as peças amarelas, ou para as peças cor-laranjo, ou para as peças verdes. E, portanto, rodando os grupos, nós temos aqui trabalho para mais tempo. O grupo que ficou fora do pódio, no primeiro, com as peças, por exemplo, azuis, pode ficar no segundo, se, efetivamente, se empinhar. Isto é mais no sentido de pôr os alunos a trabalharem de uma forma mais animada e mais divertida do que se nós não dermos um incentivo. Eu tenho sempre um incentivo para fazerem o jogo. E, assim, temos mais elementos para trabalharmos os números de uma forma também lúdica e em ambiente de jogo e também de manipulável. Depois dos números, vamos falar de álgebra. O que temos de grande novidade são as sequências de decrescimento. Nós, nos programas anteriores, não fazíamos distinção. Tratávamos as sequências no seu todo. Agora, no quinto ano, nós estudámos as sequências de decrescimento. E agora vamos estudar as sequências de decrescimento. Mas vamos estabelecer um paralismo entre umas e outras. Estava há pouco tempo uma colega, numa das ações onde eu estive presente, a fazer essa ação de formação. Ela colocou-me essa questão, que estávamos atrasados. E eu disse, olha, se nas sequências não puder andar com cuidado e dar com um pormenor, não se preocupe, porque nós vamos repetir de novo no sexto ano. Porque vamos partir das sequências de crescimento para as sequências de decrescimento. Estão a ver aqui um exemplo em que nós temos a sequência dos números triangulares, em que temos os números que vamos acionando 2, depois 3, depois acionando 4, depois acionando 5. E depois, a partir desta, queremos construir uma sequência de decrescimento com frações, que assim diz o programa. Fazer sequências de decrescimento com frações e com potências. E por isso daqui passamos de uma sequência de decrescimento para uma sequência de decrescimento. A seguir às sequências, o que é que nós vamos trabalhar? O capítulo da proporcionalidade, onde nós falamos da razão, da proporção e da proporcionalidade direta. Tudo sem novidades, em que os colegas também vão sentir-se muito confortáveis nesta matéria. Aproveitava esta oportunidade para vos falar de um jogo que já existe no MX-5, em que cada capítulo, para cada capítulo, nós temos 18 cartas. E essas cartas existem em papel, mas também existem em formato tal e qual editável, como estão aqui a ver. Em que vamos ver primeiro como é que funciona o jogo. Então, nós temos aqui uma questão, está ali uma proporção e a pergunta é esta. Qual é o número que a letra X está a representar? E eu perguntar aos alunos, é sim ou não? E os alunos vão responder. Se é sim ou se não, se responderem errado, o jogo faz uma cara feia, se responderem corretamente. Então, eu entro em conversa com eles. Então, o porquê é que é? Então, vem aqui alguém explicar porquê. Porque o facto do jogo ser simples não significa que eu não tenha aqui uma grande fase, uma grande oportunidade de muita conversa. Olha, isto é uma proporção. Então, quais são os meios? Quais são os extremos? Porque a propriedade é que aplicaram para terminar o X. Até podia ir mais longe, dependia de quem estivesse à minha frente. Quem é capaz de me formular um problema onde esta proporção faça sentido. Isto é um início de conversa. Mas, se eu quiser utilizar o jogo de outra forma, tenho sempre, a um clique, o processo, a resolução da questão. Não se esqueçam que isto já existe no MX-5. Por isso, podem utilizar nas vossas aulas. Como é que este jogo pode ser utilizado? Com a experiência que eu tenho de trabalhar e falar com os colegas, um disse-me assim. Maria Augusta, um dia, os meus alunos de uma turma foram para uma viagem de estudos. Fiquei só com seis. Como não queria dar matéria nova, fiquei a olhar para eles e o que é que eu me lembrei? Do jogo das cartas. Jogámos as cartas. Não imagina como eu e eles estivemos divertidíssimos com as cartas. Até a ponta dos alunos próprios, só mais uma questão. E até, de vez em quando, já me perguntam quando é que nós vamos outra vez jogar as cartas. Outra circunstância foi que um professor, com duas turmas diferentes, com o mesmo teste, num teste, os alunos fizeram, resolveram o problema, o teste rapidamente e ficaram a olhar para mim. No outro, demoraram todo o tempo. E então, eu o que é que me lembrei? Até que o tempo acabasse, fomos jogar as cartas. Foi outro momento divertido. Mas este jogo não foi criado exatamente para isto. Ele foi criado para as aulas de apoio. Por isso, também está em papel, para que os colegas escolhessem as cartas mais simples. Eu diria, vou dar uma aula de apoio. Não vou perguntar, dois é divisor de seis? Sim ou não? Como estamos num apoio, uma questão muito simples. Até a que vamos chegar? E porquê é que é divisor de seis? E quais são os outros divisores de seis? E não teria um método para encontrar todos os divisores sem me esquecer de nenhum. Portanto, aqui é sempre um início de conversa. Temos também outra situação, que este jogo pode ser utilizado. Se eu quiser usá-lo de uma forma mais rápida, é na véspera, ou na aula anterior, de nós fazermos uma avaliação somativa, as dezoito questões permitem, tocam em todos os conceitos do capítulo. Por isso, eu posso fazer uma revisão rápida através deste jogo. Não se esqueçam que ele é válido, é só descarregá-lo para o computador e podem usar, tanto em papel como em formato editável. E chegámos à geometria. Aqui vamos falar de polígonos côncavos e convexos, de polígonos regulares e irregulares. Vamos falar do conceito, vamos a calcular a área do perímetro e do círculo. Nada de novo que os colegas não tenham já trabalhado. Sobre ângulos, o programa está muito mais simples. Vamos falar só de ângulos complementares e suplementares. No caso dos triângulos, vamos falar da soma de ângulos de todos os ângulos internos, da soma de ângulos de todos os ângulos externos do triângulo. No que diz respeito a estas questões, nós somos sempre adeptos da tecnologia. É evidente que podemos sempre utilizar os recortes e o papel, como fazemos muitas vezes. A questão da demonstração formal já não está aqui neste programa. Portanto, agora fazemos com tecnologia. Da forma como utilizamos a tecnologia, nós fizemos as coisas para que o que nós pretendíamos é que o aluno faça sozinho, passo a passo. Construímos isto dessa forma, mas também somos realistas. Nem todos têm condições para isso. As escolas têm todas condições diferentes, os alunos têm todas situações diferentes e, por isso, as aplicações também estão feitas para que, quando nós não pudermos resolver o problema de uma maneira, o problema está resolvido da outra. No que diz respeito à utilização de material de desenho na sala de aula, está um bocado comprometida, atendendo a que nós vamos fazer a desmaterialização da avaliação. Esta aplicação já existe para medirmos ângulos. Temos já uma forma de o fazer sem utilizarmos o material físico. Deixamos isso, como eu costumo dizer, o seu açodono. Vai ter que ficar para os colegas da educação visual e nós vamos trabalhar mais com a tecnologia. No que diz respeito à soma dos âmbitos dos ângulos externos, do triângulo, eu até brinco com os alunos e costumo dizer assim, olha, se tu andasses à volta de um jardim e de bicicleta, se tivesse a forma que tivesse, tu fazias sempre isto, olha. Olha, nunca mais esquece. Seja qual for o polígono, seja triângulo, quadrado, retângulo, regular ou irregular, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre igual a um ângulo raso, ou seja, a soma das amplitudes é sempre igual a 370 graus. No que diz respeito aos volumes, o que vamos dar? Vamos dar o volume do cubo, do paralelopípedo e do cilindro. Também aqui, a forma de chegarmos ao volume do cilindro é diferente, porque nós conhecíamos a área do polígono regular e depois íamos aumentando o número de lados, de lados, de lados e até que o polígono se confundia com o círculo e a partir daí nós deduzíamos, passávamos do volume do paralelopípedo ou do prisma para o volume do cilindro. Aqui, neste caso, é uma forma mais intuitiva, portanto, nós temos uma aplicação para nos dar a questão do volume do paralelopípedo e depois, para ajudar os alunos com mais dificuldade e depois chegámos à fórmula dizendo que o volume do cilindro é como o do paralelopípedo, área da base vezes a altura. Não se fala aqui de volumes de prismas por isso. No que respeita às questões que se colocam, o programa também diz que devemos resolver questões de nível mais elevado, nomeadamente de sólidos que podem ser decomponíveis em paralelopípedos ou paralelopípedos e cubos ou paralelopípedos e cilindros e por isso temos aqui também essas questões. Também questões deste tipo, onde o antigo baú foi aqui substituído para uma caixa de correio mais sofisticada, onde o sólido é decomponível em um paralelopípedo e em um semicilindro e outras questões, como por exemplo esta que está aqui, que leva o aluno a pensar, porque nós não podemos só resolver problemas do que o cálculo determina e simplifica. Também temos de resolver questões como esta, que são muito simples. se o volume do cilindro e do paralelopípedo é dado pela mesma fórmula, a área da base vezes a altura, só tenho aqui as bases de dois desses sólidos e se os dois têm a mesma altura, eu quero saber qual é o que tem maior volume. Portanto, vamos pôr os alunos a pensar, vamos tentar que eles descubram e me digam como é que chegaram a essa conclusão. E para terminar a geometria, temos aqui uma situação um bocadinho delicada, porque o programa diz assim, rotações, diz simetrias de reflexão e simetrias de rotação, não refere a reflexão, porque pressupõe que a reflexão tenha sido lecionada no terceiro ano do primeiro ciclo. Ora, os colegas já sabem onde é que vão os conhecimentos da reflexão, então vai aparecer no manual como reflexão e antepalhantes de revisão. Vamos utilizar a tecnologia para trabalharmos a reflexão e o desenho só enquadriculado e, além disso, o que é mais importante é nós falarmos da rotação. Também aqui queria dizer aos colegas que o programa diz assim, ou utilizar material de desenho ou utilizar tecnologia. E nós aqui, os colegas, nós optámos claramente pela tecnologia e vou-vos dizer porquê. Eu tenho um complexo, desde há muitos anos, que estava a assistir a meia-aula e vi um compasso voar de um canto de uma sala para outro canto. E no momento em que o compasso passava pelo ar, eu senti o meu coração apertado. O que é que poderia acontecer? E se alguma coisa acontecesse, não era um menino mal educado que tinha atirado um compasso, um objeto perigoso, de um lado para o outro. Era o professor que não sabia impor a disciplina na sala de aula. E eu fiquei sempre contra o material de desenho. E depois tem outra coisa. É que em muitas aulas que existi, se eu efetivamente visse produto no final da aula, mas era um cansaço nos professores, mais barulho do que o costume, e depois nunca vi nenhuma meia-aula onde saísse lá uma rotação bem feita. Eles começavam com a circunferência assim, acabava a colar. E por isso, perante este caso, eu digo assim, se o programa me dá a oportunidade de eu utilizar a tecnologia, as aplicações já construídas, ou então o ideal seria que fosse o aluno passo a passo a fazê-las, não sendo, como disse há pouco, elas já estão feitas, porque no final da questão, o que me interessa mesmo é que os alunos sejam capazes de resolver questões, como esta que está aqui, que vos vou mostrar e que vos vou apresentar, que é exatamente do sentido de verificar. Por exemplo, o seguinte, eu tenho ali uma figura, eu digo qual é o transformado do ponto A, pela rotação do centro O, e de 60 graus no sentido negativo, de 60 graus no sentido positivo, de 120 graus no sentido negativo, de 120 graus no sentido positivo, e assim sucessivamente. Portanto, isto, no fundo, é o que me importa, é que eu tenha entendido o que é a rotação, e depois posso falar de pontos, posso falar de segmentos de reta, posso falar de triângulos, posso falar de tudo, mas a parte de construção não estará propriamente em cima da mesa, na medida em que, se há desmaterialização da avaliação, ninguém vai fazer construções utilizando material de desenho. No que diz respeito, há a parte das mais complexas, ao qual temos que dar mais cuidado, há simetrias de reflexão e há simetrias de rotação, porque são conceitos mais abstratos e mais difíceis para os alunos. Nós sabemos o que é que diz o programa e o manual, diz que uma figura tem simetria de reflexão, se existir uma reflexão que transforma a figura nela própria, é um discurso muito bonito, mas muito difícil de entendimento para uma criança de 11 anos ou 12. Por isso, vamos arranjar uma forma muito simples de ver se eles entendem o que é isto de simetria de reflexão. Tenho aqui um retângulo, vou imaginar que aqui tenho uma reta que divide o retângulo exatamente em duas partes iguais. Agora, vamos imaginar que este ponto se transforma neste, este neste, este vai para aqui, este vem para aqui, este para ali, este para aqui, este fica no lugar, ou seja, passou-se aqui, existe aqui uma reflexão que transformou a figura nela própria, fiquei exatamente a ver a mesma coisa e o que é que aconteceu? É que isto significa que esta figura tem simetria de reflexão, neste caso, da eixo vertical e ao eixo, chamo também a eixo de simetria da figura. A mesma coisa que a minha imaginação podia levar-me, fazia assim e tinha aqui, este ponto vinha para aqui, este para ali, assim sucessivamente, mais uma vez nós temos aqui o que é mais uma simetria de reflexão, portanto, o retângulo teria duas simetrias de reflexão, dois eixos de simetria. Quando chego ao quadrado, é mais rápido, porque o quadrado é um retângulo, portanto, já tenho esta, já tenho esta e vamos ver se não terá mais alguma coisa. E eu, se fizer isto, um aluno dizia-me assim, tem três, mas disse, só tem três, então, acho que rapidamente chegava à conclusão que afinal eram quatro. E por isso, passei pelos triângulos, pelos retângulos, passamos pelo paralelogramo que não tem simetria de reflexão nem como vêem. E, portanto, a seguir disso, vamos a outra questão que também não é fácil de entender para a parte dos alunos, que é o que é isto da simetria de rotação. A simetria de rotação é a mesma coisa que diz no programa, diz uma figura que tem simetria de rotação quando existir uma rotação que transforma a figura nela própria. Está bem, isso é, mas não é fácil de dizer. Portanto, essa rotação nunca pode ser igual nem a ângulo nulo nem 360 graus. Portanto, uma figura tem duas ou três ou quatro simetrias de rotação. Outra coisa que também muitas vezes se discute em isometrias é a cor. Portanto, a cor, em isometrias não conta porque iso quer dizer igual e a metria medida. Portanto, a cor, tenho aqui dois quadrados que eu posso dizer que se trata da mesma figura. Vou usar uma como referência e vou começar a rodar a outra. E se eu rodar 45 graus, o que é que eu vejo? Que não vejo a mesma figura. Mas se eu rodar 90 graus, portanto, está aqui, já vejo a mesma figura. E assim, ia andando, devagarinho, e chegava à conclusão que o quadrado tinha quatro simetrias simetrias de rotação. E neste caso, também há aqui uma ligeira alteração relativamente a antigamente, que antigamente dizia assim, o quadrado tem quatro simetrias de rotação e a relação de 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Agora, dizemos assim, o quadrado tem quatro simetrias de rotação. Como 360 a dia por 4 são 90, o ângulo mínimo de rotação é 90 graus. E assim, por exemplo, se no caso, como estão a ver, esta rosácea que foi construída por um programa de scratch e o próprio programa diz que era bom que os alunos conseguissem fazer um programa em scratch para desenharem rosáceas, esta rosácea tem 10 simetrias de rotação. Ora, se eu fosse discriminá-las todas, portanto, assim digo, tem 10, 360 a dia por 10 são 36, o ângulo mínimo de rotação da rosácea é 36 graus, senão teria que ter 36, 72, por aí fora, até chegar aos 360. E por isso, colegas, vamos arranjar uma forma de um capítulo que nos fazia doer a cabeça em um capítulo lúdico e divertido. E daqui vamos passar aos azulejos portugueses, porque parte dos azulejos, os azulejos portugueses fazem parte da nossa história que existem por todo o lado. E então, o que é que eu posso fazer? Um paralelismo entre os azulejos e a matemática. Vamos procurar azulejos que funcionem como o triângulo isósceles, que só tem uma simetria de reflexão e não tem simetrias de rotação. Basta encontrar um azulejo cuja figura central, claro, só olhamos para a figura central do azulejo, portanto, seja, por exemplo, uma flor que tenha um eixo de simetria ou então um cálice, coisas que se encontram facilmente. Depois, vamos procurar também azulejos que funcionem como um paralelogramo. O paralelogramo não tem simetrias de reflexão, mas tem simetrias de rotação, como nós podemos ver. Eu não vou mexer o lápis, mas se eu rodar 180 graus, vejo a mesma figura, o que significa que o paralelogramo é um quadrilado especial e é um exemplo muito bom para dar aos alunos, assim que há figuras que têm simetrias de rotação, mas não têm simetrias de reflexão. Por isso, vamos encontrar azulejos daqueles que têm aquelas flores assim ou que fazem assim e o que é que nós encontramos? Então, figuras, os rosáceos, em que têm só simetrias de rotação e não têm de reflexão. A grande maioria dos azulejos têm o mesmo número de simetrias de reflexão é como as simetrias de rotação, como o retângulo, o quadrado, o pentágono, etc. Uma das coisas que eu faço sempre com os alunos é sempre isto. Eu tenho aqui um quadrado e que dividi em várias partes, dobrei assim e então cheguei aqui e o que é que eu fiz? Vou aqui fazer um bocadinho de sujeira. e então agora vou desobrar a minha figura e o que é que eu vejo? Vejo uma rosácea, aquilo que podia estar no centro de um azulejo e com o que é que eu vejo aqui? Se eu vir a lutar deste lado é claro que eu vejo as linhas, vejo os eixos de simetria, portanto, que têm a ver com as dobras. Tem quatro simetrias de reflexão e quatro simetrias de rotação. Porquê é que tem quatro? Porque a minha figura base era um quadrado. Se a minha figura base fosse, por exemplo, um hexágono regular, eu ia obter uma rosácea com seis, seis. Se fosse um decágono regular, eu ia obter uma rosácea com dez simetrias de rotação e dez simetrias de reflexão. E assim, colegas, espero que façam deste capítulo um capítulo animado, muito ligado à realidade, sem muito formalismo, mas com material de desenho e com material manipulável e não com o material de desenho. Vamos terminar os conteúdos falando de dados e probabilidades. No que diz respeito aos dados, quais são as novidades? Que nem são bem novidades, pois vamos já falar um bocado disso. Gráficos de linha e histogramas. E, portanto, dados agrupados em classes e vamos falar também da classe modal. no que diz respeito às probabilidades. É uma coisa muito simples, só vamos falar de acontecimentos aqui prováveis. Depois disto, os colegas sabem qual é a nossa posição para trabalhar a estatística. O facto de estar no final sempre dos nossos manuais não significa dar-lhes menos importância. A estatística é um tema transversal que pode ser trabalhado em qualquer altura. É o tema ideal para o trabalho de projeto, onde podemos fazer trabalho colaborativo e, neste caso, nós temos sempre no final de cada parte do manual e no final da segunda parte um trabalho de projeto, mas que é acompanhado por um vídeo muito apelativo para os alunos serem ajudados nesse trabalho de projeto. E, nessa perspectiva, também é uma forma de diversificar a avaliação, porque não vamos fazer uma avaliação como fazíamos muitas vezes antigamente, em que era baseada só em testes de avaliação somativa. aqui nós temos, como sabem, ao longo do manual sempre a preocupação de fazermos sistematicamente a avaliação formativa com feedback imediato, além dos testes convencionais e também o trabalho de projeto. Uma colega disse assim e desculpem a minha sinceridade, Maria Augusta, o trabalho de projeto foi a forma que eu arranjei de dar um 3 de uma forma digna a um aluno que se esforçava, mas que naquele ano ainda não tinha conseguido atingir aquilo que eu achava que era absolutamente necessário. Por isso, o trabalho de projeto é também um complemento para a avaliação e de motivação. Os alunos trabalham em grupo, é diferente e é um trabalho que eu valorizo bastante e pelo menos sabemos que não temos muito tempo, mas pelo menos um. E neste caso, já agora, para aproveitarmos também o cumprir o programa nesta perspectiva de termos a estatística dada através dessa forma. E agora, colegas, chegou a hora de vos apresentar o meu colega e o novo do reforço da nossa equipa. É uma equipa alargada e ainda foi necessário juntarmos mais um colega e vou explicar o porquê. O Pedro Almeida foi um... trabalhou comigo numas manuais escolares, professor, autor e, de repente, há 10 anos a esta parte decidiu trabalhar na escola virtual aqui na Porto Editora. E trabalhou durante 10 anos na escola virtual onde fez um excelente trabalho. Mas, este ano, decidiu regressar à versão inicial, ou seja, voltar à escola, dar aulas e continuar a escrever manuais e optou por trabalhar comigo e eu fiquei muito feliz. E porquê? Porque a experiência do Pedro na parte digital é superior a qualquer um de nós e nós tivemos alguns problemas iniciais com a parte digital, coisa que logo que o Pedro entrou se foi resolvendo e que já vamos antecipar todas essas questões no caso dos novos livros e que estamos a resolver caso a caso sempre que aparece alguma dificuldade, quer seja no MX-5 ou no MX-7, no MX-6 ou no MX-8. Portanto, o Pedro é um elemento comum a todos os MX e que nos ajuda na parte digital e também na desmaterialização da avaliação. Por isso, melhor do que ninguém do que o Pedro para vos falar sobre esse assunto. Olá, o meu nome é Pedro Almeida e é um prazer estar aqui convosco a falar sobre a desmaterialização da avaliação. Ao longo das últimas semanas, temos verificado nas ações de formação que temos realizado pelo país que este é um tema que causa algumas preocupações e levanta algumas questões relacionadas com as condições que os próprios alunos terão quando têm que realizar estas provas em ambiente digital e as próprias escolas até que ponto estão preparadas para esta implementação. Mas queremos vos dizer que temos todas as condições e todas as ferramentas para vos ajudar a tornar este processo tranquilo e eficaz. Vamos só ver o cronograma de implementação que o IAV desminibilizou. Podemos verificar que este ano a prova da friação do oitavo ano vai-se já realizar em ambiente digital. Para o ano, as provas finais de ciclo também serão realizadas neste âmbito. E por fim, em 2024-2025 se tornará universal. E portanto, isto levanta um grande desafio, mas também nos dá margem de preparação e nós tudo faremos para vos ajudar. Vamos ver de que forma é que podemos tornar essa ajuda efetiva de preparação para o treino dos alunos e também para facilitar o vosso trabalho. Vamos perceber que tipologia de questões é que o IAV há coisas de uma ou duas semanas colocou para treino da prova da friação. E portanto, temos aqui itens de escolha múltipla, portanto, aqui não oferece grande dificuldade no processo de resposta dos alunos. Chamamos aqui a atenção para alguma incoerência na forma da apresentação, em cima, numa das questões, as opções de resposta colocam-se logo à cabeça e depois, na outra questão, já é ao contrário. Portanto, consideramos que deve haver alguma uniformidade. Depois, vamos para as respostas de associação ou de correspondência. Portanto, não trará grandes problemas, embora em dispositivos móveis poderá haver aqui alguma dificuldade. Mas também, portanto, este tipo de itens também não vai trazer grandes preocupações e são fáceis de perceber. Seguidamente, podemos verificar itens de resposta direta. Portanto, neste caso concreto, pretende-se que o aluno só responda à questão que aqui é levantada. Ora bem, neste caso concreto, será que a plataforma corrige automaticamente? Portanto, se sim, temos de ter aqui algumas preocupações no que diz respeito ao tipo de resposta que o próprio aluno dará. Se tem uma resposta que é só escrever o número ou então se é pré-extenso. Portanto, temos de ter aqui alguma sensibilidade em questões deste tipo. de acordo com a nossa análise, também tem estes itens de resposta aberta ou de desenvolvimento. E é aqui que nós sentimos que há algumas preocupações por parte dos colegas. Neste tipo de questões, como inserir as fórmulas matemáticas? Que os símbolos são suficientemente claros, portanto, o editor de fórmulas que a plataforma oferece, neste caso concreto, temos duas equações para resolver e o cálculo uma expressão numérica. E também no enunciado diz que o aluno deve apresentar todos os cálculos que efetuar. Portanto, isto pode efetivamente levantar alguns problemas, mas os alunos e os jovens em particular têm grande capacidade de adaptação ao digital. E, portanto, se nós apresentarmos situações parecidas, de certeza que eles se vão ambientar de uma forma muito simples e mais rápido daquilo que nós pensamos. E, portanto, neste caso particular da resposta aberta, nós podemos contribuir com a escola virtual. E, portanto, vamos ver que tipologias é que a escola virtual nos oferece. Portanto, são todas também que vocês já conhecem, que cobrem todas aquelas que vimos que o Iave colocou, mas vamos chamar a atenção apenas para esta da resposta aberta e de que forma é que, com as condições que temos, podemos potenciar e os alunos sentirem-se perfeitamente à vontade na realização de questões de desenvolvimento ou de resposta aberta. Vamos ver como. Por exemplo, neste caso concreto é um exemplo do que estava na prova da frição, na prova de treino, digamos assim. Reparem, têm a resolução de uma equação em que têm que usar a lei do anulamento de produto e, através do editor de fórmulas que a escola virtual tem embebido nesta sua plataforma, permite ao aluno resolver perfeitamente esta questão. Perceber onde é que encontra o símbolo, que símbolo é que vai utilizar e nós pensamos que isto também é importante. O facto de colocarmos em ambiente digital não quer isso dizer que podemos abdicar de algum formalismo e, portanto, colocando o aluno perante estas situações perfeitamente ele conseguirá fazer isso mesmo, utilizar sinais de equivalência, portanto, parênteses, pode usar expoentes, raiz quadrada, portanto, pode fazer exatamente isso, escrever frações e, portanto, como verificam, é algo que pode ser potenciado, pode ser experimentado e nós, com certeza, iremos dar-vos bastante exemplos concretos sobre este tipo de questões. Alerte-vos também para o seguinte, na escola virtual este tipo de questões permite definir critérios de correção e isso, quando vocês entregam uma tarefa em que têm uma questão de desenvolvimento, ele poderá fazer uma autoavaliação percebendo se cumpriu aqueles critérios de avaliação ou, então, o professor fazer essa correção segundo esses critérios. como veem, colegas, temos tudo, tudo para vos ajudar e ajudarmos a vocês enquanto professores e também aos alunos para terem a única preocupação de aplicar os seus conhecimentos e não escolher o símbolo a inserir. Obrigado, colegas, votos de um bom trabalho, bons treinos e até breve. E, colegas, muito, muito obrigada por estarem aqui connosco todo este tempo e todo o material que nós utilizamos neste webinar os colegas vão receber por e-mail. Um grande abraço do coração e até breve.